Caramba, que frio! Ah, tá chovendo, ó. Tá chovendo, vão descer. Hoje, direto de São Paulo, repórter pirata para o lançamento do novo uniforme do Santos Futebol Clube. Vem comigo! Alisson, e aí, como é vir um evento desse, querido? Muito legal, muito bom. Um evento muito bonito, importante para a gente também, importante para o Santos. Meu muso! Que conversa tenebrosa! Mais uma camisa sendo lançada na história do Santos, uma camisa com tantas tradições. Um orgulho, né? Como o hino mesmo diz, um orgulho que nem todos podem ter. Acho que, para mim, não tem nem palavras para descrever a emoção, que é lançar o uniforme do Santos. O friozinho, hein? Como tá? Pô, tá frio, né? O Santos, né? Não tá acostumado, mas foi legal pra caramba, foi legal pra caramba. Eu acho que foi legal a iniciativa, ficou bem diferente, ficou bem legal. Aqui, ó. E aí, como é? Tá frio aí? Ah, pirata, você tem que fazer umas perguntas melhor também, né, pirata? Mais uma vez, a gente tá fazendo um evento aqui em São Paulo, tentando trazer a torcida de São Paulo mais perto do clube. Eu acho que a torcida de São Paulo é muito presente na vida do clube, e nada mais justo que fazer na capital, onde o clube é muito bem representado. É um evento tradicional, em parceria com o Santos Netshoes. A terceira camisa é referente ao São Paulo, asfalto. E como o Santos tem a tradição de jogar sempre em São Paulo, a camisa remete ao asfalto e todo esse histórico do Santos de Conquistas aqui em São Paulo. A gente veio prestigiar, a camisa tá bem bonita, bem bacana. Tô gostando. Muito legal, é bom a gente poder prestigiar e também demonstrar que o futebol feminino tá aí, que o Santos ajuda. Então é bom a gente poder divulgar o futebol feminino. Que bom. E esse contato direto com o teu sedor? Não, é muito bom, assim, é bom ver o carinho que eles têm pela gente, como se fosse o masculino. Tudo bem, Rosane? Tudo bem. Por que essa timidez? Ah, eu sou tímida. Gostou do evento? Legal, maneiro. Poder vir acompanhar pra dentro do futebol masculino também, acho que é muito legal. São poucos os clubes que proporcionam isso pra gente. E a camisa? Uma camisa diferente, gostou? Gostei, linda. Eu espero também poder usá-la no feminino. Seu de, seu de sempre, seu gol. Pento fora da sua mão. Jovem que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão Boa noite Boa noite Boa tarde de domingo 39 amigos iluminados decidem transformar a paixão pelo futebol Um dos maiores times do mundo Concórdia, África, Brasil Atlético Simplesmente, Santos Futebol Muita responsabilidade, né? Porque você fala de uma coisa que você ama e as pessoas vão estar te ouvindo Então... E outra, fui convidado É uma honra estar participando desse evento Eu vou aqui rimar agora, uma satisfação Aqui do meu lado, tá o cachorrão Também vou rimar, parta do Santista Quem tá aqui é o Gabriel Vou rimando aqui agora, o papai reto não é torto Tá ligado, do meu lado aqui o mano Gasparotto Tá ligado, parceiro, eu não passo mal Daqui a pouco tá chegando o Eddie Rock e o mano Brau Vou rimar aqui agora, olha no espelho O uniforme é cinza, mas eu vim de vermelho Eu vou rimando agora, boa satisfação O Santos mora no meu coração Espero que vocês tenham gostado do novo uniforme do Santos Futebol Clube Adquiram ele nas lojas Repórter Pirata vai ficando por aqui Tchau Eu vou mandar o papo reto agora para você Para terminar a gravação, um abraço para a Santos TV E aí